Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês querem pegar 8 itens grátis, galera? Sim, 8 itens grátis. Que ainda estão disponíveis aí no Roblox de eventos passados, mas que estão ativos, pessoal. E se você que é antigo aí e não pegou, aproveita e pega. E se você é novo e quer skin e acessórios e tudo mais, galera, aproveita e pega. Eles não são limiteds, eles são itens que já tem há muito tempo, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Ajudando a gente a bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano, galera. E é muito fácil, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e assistindo o vídeo até o final. Você já ajuda a gente, beleza? Então, pessoal, bora lá! Então, gente, esse é o primeiro mapa que nós vamos pegar aí 5 itens, pessoal. E eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo. Então, bora lá! Bom, gente, assim que nós spawnarmos aqui no mapa, vai ter essa cat scene aqui, pessoal. Deixa ela passar, é um pouco demorada, beleza? Assim que passar essa cat scene, pessoal, vocês vão ver que ali tem essa tela escrito tela de missões, pessoal. E o mapa aqui é bem legal, né, pessoal? Bom, a gente tem que ir até essa tela de missões e interagir com ela, ok? Assim que a gente interagir com ela, confirma ali, tá, pessoal? E, bom, a gente já ganhou o primeiro item. E agora nós precisamos estar indo, pessoal, nessa porta que tá escrito ali, missão jogar, tá, pessoal? Então, é só ir até ali, beleza? Assim que nós entrarmos aqui, vai passar essa cat scene, tá, pessoal? Passando essa cat scene, é só a gente seguir em frente, beleza? Terminou de passar a cat scene, pessoal, a gente vai ter que seguir em direção àquela porta ali atrás de nós, ok? Então, bora lá, pessoal? Assim que nós entrarmos, vai ter essa cat scene, né, pessoal? Passando essa cat scene, nós vamos pegar o lado esquerdo, ok? Pessoal, a gente vai entrar em uma dessas câmaras de ar, ok? E nós só vamos interagir aqui na porta e a gente já vai estar ganhando o outro item, ok, pessoal? Nós vamos ser teleportados pra outro lugar e assim que a gente ser teleportado pra lá, pessoal, nós também já estaremos ganhando o próximo item. Ó, já ganhamos o item, só de spawnarmos aqui, ok, pessoal? Passa essa cat scene e daí a gente já dá continuidade. Bom, gente, é só interagir aqui, ok? E você dá começar aqui, nós já ganhamos mais um item, tá? Clique em começar e continuar, ok? A gente vai spawnar aqui pro lado de fora, pessoal, e é só nós entrarmos no carro, ok? E aqui a gente tá dizendo que nós temos que dirigir até o desfiladeiro, tá bom, pessoal? Então, nós vamos aí dirigir até o desfiladeiro, tá? E pra você tá pulando, é só apertar Q ou você estar dando um impulso, é só apertar Shift se você estiver no computador, ok? Se você não estiver no computador e no celular, vai estar aparecendo alguma coisa escrito impulso e pular, beleza? Então, eu vou dar um speed aqui, pessoal, e é só a gente tá aí seguindo em frente, tá? Seguindo essas rampas amarelas aqui, tá bom, pessoal? Então, bora lá! Bom, gente, o desfiladeiro está aqui na frente, então é só nós pegarmos e darmos um speed, pessoal. E pronto, caímos aqui, já vamos concluir a task, né? Pode clicar em sair e a gente já pegou o próximo item. Agora nós podemos estar saindo do jogo pra ver o item que nós pegamos, ok? Bom, pessoal, aqui estão as cinco camisetas que nós pegamos lá no mapa, ok? Então, naqueles personagens, né, a Antro aí vai ficar bem legal, né? Porque elas cabem melhor as roupas 3D, ok? Então, essas foram as camisas que nós pegamos lá. E essa cinza tá bem lindinha, né, pessoal? Tá bem fofinha, ok? Então, vamos para o próximo mapa, pessoal. E esse é o mapa Espaço Comunitário do Roblox, tá, pessoal? É o mapa que nós vamos pegar mais um item, ok? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, bora lá! Bom, pessoal, assim que nós spawnarmos aqui no mapa, vocês vão ver que tem uma seta aqui, né, direcionando a gente pra onde nós temos que ir. E se vocês verem aqui no lado inferior direito da tela, vocês vão ver que nós precisamos pegar quatro dessas fichas. E uma delas está aqui, tá, pessoal? E a segunda ficha nós vamos encontrá-la lá do lado de dentro, ok, pessoal? Mais pra dentro, né? Nós já estamos dentro, mas nós vamos encontrar ela aqui na outra parte. E as outras duas nós vamos encontrar do lado de fora. E eu vou dar um speed pra não ficar muito longo o vídeo, ok? Bom, pessoal, assim que a gente sair aqui pra fora, vocês vão ver que a próxima moeda está aqui e a última vai estar bem atrás ali, ok? É só seguir a seta. E vai ser GG, pessoal. A outra está ali. Vamos pegar. Ok. E o item já foi pro nosso inventário. Então, bora lá ver o item que nós pegamos. Então, pessoal, a gente pegou lá no mapa esse bonezinho da Roblox, ok? É um boné todinho preto com o símbolo do Roblox. Bem bonitinho, tá bom, pessoal? Então, bora lá pro próximo mapa. Bom, pessoal, e o próximo mapa é esse daqui, tá? Não vou citar o nome porque eu não vou acertar, ok? Então, aqui nós vamos pegar um item. Era pra ser dois, mas vai ser um, ok? Então, bora lá. Bom, gente, assim que nós spawnarmos aqui no mapa, nós já vamos estar pegando aqui o item, ok? E ele já tá indo pro nosso inventário. Era um pra ser dois, mas vamos pegar apenas um, ok? O outro não está mais disponível. Então, vamos ver esse item que nós pegamos aqui. Bora lá. Bom, gente, e o item que nós íamos pegar, né? A skin seria a camiseta, né, pessoal? Aquela lá do começo do jogo ali, né? Onde aparece a fotinho. Mas ela está bugada, pessoal. Acho que não está mais disponível, ok? E o acessório que nós pegamos é esse chapéu aqui de livro, galera. Bem bonitinho, que vocês já devem ter visto uma galera usando, pessoal. Então, bora lá pro próximo mapa, pessoal. Bom, gente, e o próximo mapa é esse da Tommy Play, tá? Não são esses três itens que nós vamos pegar, tá? Porque eu já fiz aqui um vídeo ensinando. Então, bora lá, pessoal. Bom, gente, assim que nós spawnarmos aqui no mapa, né? Pra quem é a primeira vez, é só você vir aqui até essa moça aqui e interagir com ela, pessoal. Interagiu com ela, ela terminou de falar com vocês. Vocês vão equipar aí a sua bicicleta, né? Coloca a sua bicicleta, monta nela. E vocês vão ter que sair dela, tá, pessoal? Pega e sai da bicicleta. E assim que vocês saírem, ela vai pro seu inventário. Eu já tenho ela aqui, por isso que não apareceu pra mim, ok, pessoal? Mas se é a tua primeira vez, ela vai direto pro seu inventário. É um acessório de costas, então. E se vocês ainda quiserem aprender a pegar esses três itens aqui, que estão totalmente gratuitos, esse que eu já peguei, que é o visor, é um óculos. Tem os aquecedores de mãos e tem um cabelo também, pessoal. Essa aqui é a quantidade disponível ainda, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aonde eu ensino vocês a pegar esses três itens. Então, bora lá, pessoal. Bom, gente, esse foi o item que nós pegamos lá, tá bom? É um acessório de costas, É uma bicicleta da Tomy Play bem bonita, bem legal, pessoal. Eu já tinha pegado ela há muito tempo, tá, pessoal? E eu fiz o teste na minha outra conta e acabei pegando ela também, né, pessoal? Então, tá funcionando. Esse é o único item que ainda está funcionando lá no mapa, tá, pessoal? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, pessoal? E se vocês ainda não forem inscritos no canal, pessoal, ajuda a gente a bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e assistindo o vídeo até o final, ok? Então é isso, galera. Espero muito ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!